Olá, amigos do programa Encontro Marcada na Natureza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E agora, nesse período que nós estamos no começo da primavera, muitas aves acabam desenvolvendo o seu canto para atrair parceiras reprodutivas fraterniadas. E um dos casos mais tradicionais e populares que a gente conhece aqui na nossa região é o do sabiá, tanto o sabiá barranco como a sabiá laranjeira. Há alguns anos atrás, eram comuns encontrar essas aves vocalizando no período de 6 a 7 horas da manhã. Devido à luminosidade dos postes e também ao forte ruído que nós temos, principalmente nas regiões urbanas, no período da manhã, entre 7 e 8 horas, que é o movimento em que as crianças estão indo para a escola, que as famílias estão indo para o trabalho, acabam, nessas regiões urbanas, desenvolvendo muito uma poluição sonora, um barulho muito alto, em que dificulta para essas aves vocalizar para atrair parceiras. Então, qual que foi o mecanismo que essas aves encontraram? Começar a cantar, a vocalizar mais cedo. Então, nesses últimos anos, nós estamos vendo essas aves começando a cantar cada vez mais cedo. Então, entre duas, em alguns locais, já foram até registrados 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, começando a vocalizar, cantar nas praças, nos parques, atrair a parceiras. Então, para quem gosta de observar aves e mora perto desses locais, pode perceber que os sabiás vão começar, nesse período agora, a cantar entre 3 a 4 horas da manhã. Pode ser que para algumas pessoas isso seja um incômodo, é um mecanismo em que a natureza está buscando a reprodução. Então, essa é uma curiosidade aí do Sabiás. Um abraço a todos, até mais.